A realidade onde o brincar é utilizado como estratégia potencializadora do desenvolvimento contribuindo na relação criança-adulto, brinquedo, desenvolvimento e aprendizagem. Sua missão é priorizar a ação da criança em parte do conhecimento do mundo, construindo valores e potencialidades para que ela se perceba como um indivíduo inserido em um contexto físico, sociológico e cronológico, oportunizando o despertar para a vida, para a interesa do ser. Legenda Adriana Zanotto